E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez mano, trago aqui pra vocês mais um episódio da nossa série de Dragon Blocks Online Mano, se você gosta dessa série, não esqueça de deixar aqui o like boladão e conferir os outros vídeos do canal Hoje, às 11 horas da manhã, saiu um vídeo de Naruto Guerra Ninja Que é uma série com o Inê e com toda rapazes de lá, beleza? Então deixa de conferir lá também E lembrando que hoje, provavelmente, a partir das 8, 9 horas, vai estar saindo um vídeo bônus Que é do nosso querido GTA V Vou fazer um teste aqui, se vocês gostarem, e claro, eu trago uma série super da hora de GTA V Então, lembrando, vídeo às 11, às 18 e às 20 horas, ou 21 horas, não sei Mas fique ligado aí no canal que vai sair mais um, belezinha? Então, beleza, vamos continuar aqui galera O último eu parei, onde eu já tinha o Super Saiyajin, ok? Agora eu quero começar a fazer missão aqui, só que dessa vez eu tô sozinho A adulta não está aqui porque eu tô gravando tipo 4 horas da manhã Aí ela pode fazer barulho Mas, ok Vamos ver aqui o que dá pra fazer O segredo galera, é você ficar aqui ó Nesse ponto aqui ó, treinando pra caramba Ficar aqui matando e entregando ali pro tiozinho Vai ganhando missão, vai ganhando ponto E esse foi o rolê mais fácil que eu consegui por enquanto Pra ficar um pouco forte, né? Pra ver ainda que eu tô muito fraco Mas enfim, vamos partir pra outra questão Que é o seguinte Começar a fazer missão, pra ver qual caminho eu vou seguir Eu não sei se eu sigo o caminho do bem, se eu sigo o caminho do mal Ainda eu tô indeciso qual caminho eu vou fazer Mas vamos fazer aqui a missão Deixa... aqui já tem que matar rodinhas Eu fiz a de matar os insetinhos lá pra ver Só que eu não segui nenhum caminho ainda, tá? Então vamos invocar o Hadidus aqui Deixa eu me preparar Super Sayajin Porque né filho, não é preciso ficar potente Olha o bichão vindo Nossa, mas ainda demora pra mim ainda Ih rapaz, demora pra caramba na verdade Vem logo, vem Sayajin Nossa senhora Agora o Hadidus ele vai sentir na pele O poder de um Sayajin, filho Deixa eu comer aqui pra ficar boladamente Não tem mais nada aqui Não, não posso aumentar mais nada nem porque eu tô fraco Então vem, então vem, então vem filho Deixa eu ver esse peito aí Nossa, foi easy Easy peasy Não deu nem graça, mano Não deu nem graça, velho Deixa eu só lembrar como que abre aqui o negócio Eu não sei que botão que é Meu Deus, o que eu tô fazendo Eu lembro que tinha um botão Deixa eu olhar aqui nos meus controles Que é o player Ah, tá Vou deixar como Y Só tirar esse aqui Que senão não vai gastar Deixa eu desativar aqui já também Aí, ficamos normal Agora nós esperto aqui Y Y, Y Aí, foi Vai usar o nosso óculos embolado Rapaz, agora nós tá zica, mano Nós tá zica, mano Na moral, mano Já deixa o like aí Você é louco, mano Agora que tá bonitão, mano Dá pra nós até voar aqui, ó Tá, eu achei que dava pra nós voar aqui Mas nós tá Vai tá Vai tá no pó da gaita só Não conseguimos nem voar Voa, fi Voa, moleque Agora sim, tamo voando A mil graus Meu Deus Eu perco muito aqui Voando Mas enfim Vamos continuar aqui Deixa eu ver como eu tô, mano De frente Sei louco Eu tô muito bonito, mano Eu tô muito bonito Eu tô beautiful Vamos chegar aqui fazendo nossas missões Porque não é preciso fazer missão, né Meu parço Não é preciso ficar forte logo Então Nós tem que treinar, mano Eu tava pensando em ir pro inferno, velho Lá dá pra treinar Tá ligado, mano? O cara fala assim Bem de boa assim Não, mano Imagina você assim Imagina de boa falando com seu amigo assim Ah, mano Ah, eu precisava treinar, né, mano Sei lá, lutar aí Aí chega o seu amigo Ah, mano Eu também precisava lutar, mano Mas sei lá, né Acho que eu vou lá pro inferno, tá ligado? Tipo What the fuck Que eu tô fazendo na minha vida? Acho que tudo é Ok Ai Que bosta Tá Ó, aqui fala pra eu seguir o caminho Seguir o caminho do mal Seguir o caminho da proteção Ou ficar ali na Eu não sei Tô na minha, tá ligado? Eu não sei qual caminho eu segui, mano Eu não sei qual caminho eu segui Eu fico meio de Nha, 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 nha Eu tô indeciso, mano Tô indeciso, velho Vamos fazer assim O seguinte Eu vou deixar pra vocês escolherem Qual caminho que eu devo fazer O comentário que tiver mais like O que tiver mais comentário Essas coisas do bem ou do mal Você deixa aí no comentário Então deixa aí no comentário Bem ou mal Eu já vou saber Qual que é o caminho que eu devo seguir, beleza? Então vou deixar vocês escolherem dessa vez aí Qual é a história que nós devemos seguir Aqui no Dragon Ball Online Ah, deixa eu ver outra coisa aqui, mano Que é o seguinte Ah, tem outros lugares que dá pra nós ir Treinar melhor, né Tem aqui no Barro Arbitals Alguns outros cantos mais da hora Eu tô com 180 pontos Eu tô com muito pouco Ki Meu Ki está baixíssimo Eu perco o Ki pra caramba Minha força tá horrivelmente horrível Minha defesa nem em conta Minha defesa tá... Pior que existe no mundo Deixa eu ver Essa aqui que aumenta... Não Essa aqui aumenta o Ki Power máximo Eu tenho que ter o... Ah, meu Deus Eu devia ter aumentado isso aqui, velho Marquei Tá, mas agora já foi, né Já upei ponto errado Mas não tem problema Isso não vai me prejudicar tanto Eu tenho que pensar Pra onde eu tenho que ir Eu tenho que ir pra outro lugar agora, mano Só que o problema é Será que aqui na Planície... Eita, nós Eita, nós Será que aqui na Planície vai ter o bioma dos dinossauros, mano Porque lá no bioma dos dinossauros, na MEC É muito ruim lá Lá é meio difícil, meio brabo Apesar que aqui também vai ser brabo o trem Eu acho que o rolê é nós iremos lá pra na MEC mesmo Que doideira aqui ali, mano Já tem duas esferas Nós vamos deixar um lugarzinho pra nós fazer nossa casa, mano Isso é louco, tio Isso é louco Será que eu consigo fazer minhas carninhas aqui, mano? Consigo, mano Preciso fazer minhas carninhas, velho Na moral, eu tô... Tô mó pobre de carne, mano Na verdade eu tenho, tipo, carne pra caramba aqui, tá ligado? Só que o problema é que eu não faço, velho Deixa eu deixar... Não, tem que deixar oito aqui Porque oito é o padrão da vida Deixa eu fazer mais aqui Mais oito, beleza Então eles põem um aqui Põem mais um aqui E pra ficar tudo beautiful Mais um aqui Tudo beautiful, beleza Beleza E eu tenho a sementinha do mal Nossa, olha o tanto infernal que esse cara tem, mano Você é louco, tio Será que dá pra usar algum aqui? Não, tudo protegido, mano Você é louco, tio Vamos ver a cara desse doido aqui, mano Vamos ver a cara desse... Dessa... Dessa rapariga Vamos ver aqui se dá pra entrar E aí, tio Bom... Ih, não dá pra entrar, não Ah, qual foi? O vacilo O cara tem duas esferas do dragão Aqui eu vi que é bem difícil Esferas do dragão, mano O cara não se livrava assim Quando você joga sem servidor Não é tão difícil, não Meu Deus do céu Cadê minhas... Ah, tá ali Eu achei que eu tinha perdido minhas fornalhas já Tá ligado? Sou um besta mesmo Deixa eu ficar aqui Ah, enquanto... Enquanto coisa ali, mano Deixa eu fazer uma coisa aqui, velho Treinar aqui, concentração, mano Deixa eu ver aqui Mano, você não tá entendendo Lá no Naruto, velho O bagulho tá doido comigo, mano Eu não consigo ganhar esses pontos aqui, velho Eu treino Só que não aparece pra mim, tá ligado? Pra eu... Pra eu pegar meus pontos que eu faço Tipo, aqui aparece, galera Eu faço aqui assim, ó Eu termino uma Uma X ali, ó Já ganho, né? Já vou ganhando meus pontinhos aqui, mano Meu combo ali já tá zica já Pô, 23 já Tô, 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 tô Fazendo ponto pra caramba, mano Só que, tipo Eu não consigo lá no... Não sai do Naruto Confere lá às 11 horas Provavelmente você já vai ter ido lá conferir, né, mano? Porque esse vídeo aqui saiu depois daquele Então, mas se você não viu, mano Dá uma corridinha lá que tá super da hora, mano Tá super da hora mesmo E também tem a minha série de Naruto aí, né, mano? Se você não sabe qual é a minha série de Naruto aí, mano É nóis Quantos pontos? Meu score foi esse Só que, ó Já não posso pegar mais Só posso pegar 5 Meu limite é 25 pontos Ai, meu Deus do céu 25 pontos por dia É isso? 25 pontos por dia Isso aqui é horrível Deixa eu pegar minhas carninhas aqui, mano E dá no pé daqui, mano Pra alimentar Boca de balão Vamos continuar pra cá Enfim Eu já tenho bastante carninha Acho que com essas carnes aqui Eu consigo sobreviver Um bom tempo Não, bom tempo não Mas que coisa eu volto ali e pego mais Só encher aqui o meu Meu ki, mano Porque não adianta Eu ir pra Pra Namek sem ki Eu não sei se Vamos ver aqui Lá em Namek Eu aguento alguma coisa Mas creio eu que Não Creio eu que não aguento nada Então vamos lá pra Pra Namek, né, mano Barro Warp Namek Só que lá eu não aguento, mano Será que Tinha aquele treinamento de ninja Treinamento de ninja Que era Cadê? 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 Tem o do Freeza Namek Nova Namek Cadê, mano? Aqui, ó Cata Training Eu acho que aqui nós consegue, mano Porque eu vi que eu peguei uma missão aqui Que nós tem que destruir os bichinhos lá do treinamento, tá ligado? Só que Né, eu não Como pode dizer pra vocês Eu não descobri como que eu faço Pra treinar Eu tenho aqui a missão com esse cara Eu peguei aqui a missão com esse cara Só que eu não sei como que eu faço Acho que agora eu posso pular aqui Posso pular aqui e treinar, mano Deixa eu ver Não, eu não Meu Deus do céu, mano Eu já Perdi tudo o meu Ki, mano Então é aqui, ó É esses bichinhos aqui, mano É esses caras doidão aqui Só que eu não sei como faz pra eu entrar ali Tá ligado? Tipo, não tem como eu entrar aqui, mano Tipo, se eu pulo Tipo, não dá, mano Eu não sei, velho Meu Guilherme é doido Então eu não faço a mínima ideia Como é que eu faço pra treinar aqui Vamos dar um rolê aqui dentro Pra ver se Se não tem alguma coisa, mano Porque, tipo, deve ter como subir aqui, mano Ah, consegui Aqui, fi Deixa eu comer minha carninha Ai Pegou o fornalho ali, tá ligado? Deixa eu comer aqui Porque eu tô sentindo Mano, isso que é o problema, cara Eu preciso de carne de dinossauro Carne de dinossauro É o melhor que tem, velho Isso aqui é horrível É horrível Deixa eu ver Esses aqui são level 2, mano Acho que eu devia ter ido pro level 1, né, mano? Tá muito dano isso aqui, velho? Tenho medo de tomar um tap Meu Deus! Meu Deus! Morri, velho Ah não, velho Ah não, mano Eu vou perder todos os meus bagulhos, mano Eu vou esperar Não, mano Se ferrar Se ferrar Isso aqui no inferno, mano Vai treinar aqui no inferno agora, mano Vai se ferrar Porque se eu encarnar Eu vou perder Os meus pontos, tá ligado? Eu perco os meus pontos, mano Isso é chato pra caramba O que que esse cara tem aqui? O que que você tem pra mim, mano? Não, eu não vou lutar com vocês, não Vocês são fofis da mãe Vai que eu perco vocês? Tipo assim Se eu ressuscitar aqui, ó Eu tenho como reviver Em 10 minutos E assim Eu não perco o ponto, tá ligado? Eu não perco os meus pontos Porque se eu reencarnar Eu só perco tudo Os meus bagulhos, mano Vamos fight aqui Com 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 coisa, mano Quero fight aqui Quem que vai vir no ataque comigo, mano? Quem que vai ser o primeiro? Não tem como Mas tudo bem Ah, aproveitar que a gente tá aqui no inferno mesmo Vamos já Treinar mesmo E aí, tiozão Tudo bom? Só quero aprender Caminho da serpente pra lá, mano Só que no inferno Acho que eu não aguento nada, né, velho Deixa eu ver Vou descer lá no No infernão lá, mano Ver qualquer pira desses caras, mano Cheguei aqui chegando Cadê? 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 Cadê esses caras, mano? Cadê ele, velho? Rebentar esses caras Tudinho, mano Só não gosta Mano, eu dei esse Eu dou esse dashão, mano Eu perco tudo O meu ki, mano Eu perco Exato Olha lá Perdi tudo o meu ki já, mano Já perdi tudo o meu ki já Morri já Eu perco tudo o meu ki, mano Isso é muito ruim Aí eu não fico com Com nada de ki, mano Aí o que acontece? Aí acontece isso, mano Eu perco tudo Aí eu tenho que vir aqui Recuperar um pouquinho De ki Aí eu posso Sair daqui Daí eu perco Mano, é muito chato isso, mano Deixa eu correr, mano Tô vendo que Tem uns bichos pra cá, mano Mano, é muito lento Pra eu voar assim E se eu voar do outro jeito Eu não consigo voar mais assim Porque eu perco meus negócios Ô negócio Assim chato Vou contar a verdade pra você Mano, cadê, velho? Eu não tô achando, mano Tipo, também tem Bicho pra caramba aqui Tipo, tá mostrando aqui no radar Só que Não tá mostrando aqui, mano Aonde esses caras tão, velho? Que viagem é essa, mano? Que eu não consigo achar Esses caras aqui Será que são Tão Não sei, mano Tem até um avião Caído aqui, mano Se perceber ele não coisa Boa, fi Boa, fi Quero voar, quero voar, mano Beleza Tô voando aí Eu quero Só que, tá vendo? Tipo, eu não sei onde tá Esses trem pra dar banho, não, mano Eu vim aqui no inferno pra nada Isso tudo bem, né? Acontece Só que eu tenho que ficar nove minutos aqui Pra eu poder Pra eu poder reencarnar Isso é um saco Vai fazer o quê? Tem que ficar, né, mano? Melhor que perder tudo minhas coisas Isso não Não é válido Perder todas as coisas Mas vou ter que ficar aqui Esperando a boa vontade Até o tiozinho Que aí, tiozão? Então, quando você quiser me liberar aí, mano Só pra eu reviver lá e E tal Mano, o que é isso aqui? Stand your reward E aí, tio? Quero ficar aqui mesmo, mano Vamos lá pra baixo Vai lá pra baixo Porque o negócio é o seguinte, tio O bagulho vai ser louco Só quero achar Mano, eu não desci ainda, mano Que viagem é essa? Que viagem é essa, mano? Tá vendo? Não tem, mano Não tem bicho aqui, velho Isso é zoado, mano Porque tinha que ter os capetinhos aqui, mano Pra eu descer as lenhas nele, velho Ou eles desciam as lenhas em mim Não sei o que ia acontecer Mas ia acontecer alguma coisa, mano Isso eu sei Ó, tem... Não, tem um capetinho aqui, mano Tem um capetinho aqui Tem um capetinho aqui Tem um capetinho ali Tem um capetinho ali, sim, mano Tem um capetinho ali, mano Tem um capetinho ali Como é que se eu morrer com o inferno? O que acontece, mano? Por onde eu vou? Tá ligado? Por onde será que eu vou? Vem cá, fi Vou rebentar o C Rebentar o C Meu Deus Meu Deus Eu acho que não é uma boa ideia Nossa, mano Ele tá muito fraco ainda, tá ligado? Eu não sei como ficar forte aqui, mano Eu não sei o que treinar, galera Dá dica aí, mano O que eu posso estar fazendo aqui, mano Esse verdor aqui é mó hard, velho Não consigo fazer os bagulhos, não, fi Não dá, mano Eu perdo as vezes, dá Meu brother vai Perdo tudo o meu que, mano Eu não sei, mano Dá dica aí nos comentários Que eu posso estar upando Pra ficar fortão Pra ficar bolado da vida Deixa eu falar com o tiozão Aí, tiozão Você vai liberar eu ou não? Como é que vai ser? Vai ser agora ou depois? Como é que é, tio? Então Tem que esperar 5 minutos ainda Ai, meu pai Aqui é o banco Aí, tio O que tem no banco? Um diamond Tá Nossa senhora, mano Eu tenho um espaço no meu banco Muito legal isso Mano, eu não sei, velho Esse servidor aqui é difícil Não sei se eu sou burro o suficiente Pra não conseguir fazer os bagulhos Ou o servidor é hard mesmo Mas enfim, galera Eu espero a dica de vocês E nos comentários Pra estar me ajudando E agora que eu vi, mano Meu cabelinho sumiu Depois que eu morri Tarinho no meu cabelinho Mas enfim, galera Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar aquele like boladão E, velho Compartir pra todo mundo Lembrando que hoje vai sair Mais um vídeo bônus De GTA V Então eu conto com a ajuda de vocês No vídeo, beleza? Então, um abraço de Sky E um beijo pra quem quer Até o próximo vídeo Eu vou deixar, falou e fui!